Olá pessoal, sou o Jonathan Simas, corretor de imóveis. Venho falar com vocês hoje sobre uma situação muito importante na vida de muitas pessoas que adquirem o seu imóvel através de financiamento imobiliário. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia em todo o Brasil, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos, tiveram reduções de salários e isso impacta diretamente ao financiamento imobiliário da sua casa própria. Então quero conversar com vocês hoje sobre qual o melhor fator, qual o melhor procedimento a fazer, se é renegociar suas dívidas com o banco ou vender o seu imóvel. Espero que você goste do nosso assunto hoje e também compartilhe com outras pessoas que pode servir, ser bastante importante e ao final, se quiser, deixe um comentário e será sempre bem-vindo. Então vamos começando aí. Atualmente, o mercado imobiliário, ele está a partir de abril, final de abril, início de maio, ele começou a ter essa progressão, muitas pessoas procurando, porque o sonho da casa própria não parou. Em função da pandemia, quarentena, outras funções aí que nos trancaram, nos pararam um pouco nossa vida, mas o sonho da casa própria não acabou. As pessoas continuam querendo conquistar aí o seu imóvel próprio. Então, com isso, os financiamentos retomando, as atividades econômicas, o mercado imobiliário em geral está retomando neste 2020 aí. Hoje, 30 de maio de 2020, junho, estamos com grandes expectativas de crescimento maior ainda no mercado imobiliário. Então, por isso que eu venho conversar com vocês aí sobre as pessoas que hoje estão um pouco apertadas, vamos dizer assim, em função aí de renda, de compromissos aí com dívidas, né? Então, para dar algumas sugestões aí, e são oportunidades que vocês podem ter, seria, no primeiro requisito, com o banco, né? Conversar com o seu banco, que foi o financiamento imobiliário. Primeiramente, eu diria para vocês lerem o contrato do direito, ter todas as tensões possíveis, porque nos contratos de financiamento, seja com o banco, existem várias cláusulas sobre seguro, em caso de perda de emprego, perda de renda, diminuição de renda. Então, se no contrato de financiamento existe essa cláusula, você, sim, tem toda a liberdade de ir no banco e conversar para fazer, poder rezar essa cláusula aí no contrato, fazer acontecer. Hoje em dia, por exemplo, a Caixa, vamos falar da Caixa, mas tem outros bancos também que estão dando medidas para renegociação de dívidas nesse momento de pandemia, mas falando na Caixa, hoje, por exemplo, ela te dá uma pausa de três meses no teu financiamento, tem meses passado, agora são quatro meses de pausa no seu financiamento imobiliário. Ou seja, você vai ficar aí quatro meses, os próximos quatro meses, sem pagar o financiamento, apenas os juros e a taxa administrativa da conta. Então, isso já ajuda a diminuir aí um pouco o seu gasto, o seu endividamento, enquadrando dentro do seu orçamento. Outro detalhe também importante que você pode fazer, é se você tem carteira assinada, se você recolhe, recebe o fundo de garantia, você pode utilizar o fundo de garantia, tanto no saldo do financiamento para diminuir, diminuir todas as prestações, ou você pode utilizar ele nas 12 próximas parcelas, durante um ano, diminuir até 80% da sua prestação. Isso, nesse momento, vai ajudar muitas pessoas. Então, você pode também fazer isso junto ao banco, seja qual for ele. Uma terceira possibilidade também que você tem é de sentar com o seu gerente do banco, conversar com ele e fazer uma renegociação, que seria desde a primeira, se você tiver já com prestações atrasado, fazer um recálculo sobre todo o saldo, sobre toda a dívida, e prorrogar, prolongar esse prazo. Então, isso você também pode. Vai ser recalculado tudo, óbvio que vai ter juros nas parcelas, mas você pode empurrar essa dívida aí para mais tempo pagar. E assim, nesse momento que estamos vivendo, aí você tenha um orçamento melhor para a sua família. Se você continuar apertado ainda, fazendo todas as renegociações, se não conseguir sair do negativo, outra ideia seria vender o imóvel. Então, obviamente, no momento que estamos vivendo aí, você não vai ter um grande lucro, não é momento para vender imóvel e ter ganhos. Porém, você não vai perder esse imóvel, não vai correr o risco, com inadimplências, com prestações em atraso, correr o risco de o imóvel ir para leilão e você acabar perdendo o seu imóvel. Então, muito melhor vender esse imóvel, se livrar da dívida, e assim, com a retomada do mercado imobiliário, com os financiamentos que estão com juros baixíssimos, daqui a pouco você adquire um outro imóvel aí com uma prestação menor, um imóvel de valor menor. Porém, você não perde imóvel, você não perde todas aquelas prestações que você já pagou ou investiu no imóvel, correto? Então, espero que vocês tenham gostado, né, nessas ideias e dicas que eu dei para vocês sobre se melhor renegociar a dívida com o banco ou se vender o imóvel. Então, vai dar de cada pessoa, vai de cada orçamento dentro da família. Então, espero que tenha ajudado, auxiliar um pouco vocês aí para manter seu imóvel próprio ou para enquadrar dentro do orçamento familiar de cada um. Um grande abraço e até a próxima!